Mãe, eu acho que eu roubaro, né? Não, perdi. É, mas algum... Algum... É, não sei. É, tá bom. Acabou com a viagem, né? Acabou. Pelo amor de Deus. Nossa, que saco, cara! Fala, moleques e bonecas! Beleza? Resendível aqui. Trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom, galera, dessa vez tô trazendo pro canal mais um vlog. E, gente, o vídeo de hoje é um vídeo muito tenso, cara. Pra falar a verdade, em todos esses dias que nós ficamos aqui no México, esse é o dia mais tenso, mais complicado que a gente tá tendo. Por quê? Aconteceu algo muito sério, muito sério mesmo. O João deu falta da carteira hoje pela manhã. E aí a gente achou que tipo, sei lá, né? Tava em alguma bolsa, ou tava na bolsa da Ana, tava no quarto. A gente procurou, procurou, procurou e não encontrou absolutamente nada. Tudo bem, a gente ainda não desesperou, né? A gente ainda falou não, é coisa da nossa cabeça e tal. Só que aí, gente, o João pegou e recebeu uma mensagem do cartão dele, que o cartão tava sendo usado, né? E depois eu vou chamar ele pra ele explicar melhor como que aconteceu isso e mostrar pra vocês as mensagens e tal. Mas, enfim, quando aconteceu isso, a gente pegou e falou, opa, a carteira foi roubada. E aí, mano, é isso que tá sendo muito tenso, porque a gente tá em outro país, tá ligado? A gente não tá no Brasil onde a gente consegue resolver as coisas, a gente fala a língua, a gente conhece a polícia e tal. Não, a gente tá num país que a gente não conhece absolutamente nada. Então, isso complica muito as coisas. Isso deixa todo mundo muito tenso, o João Vitor tá super nervoso, super estressado mesmo, porque perdeu o cartão, perdeu todos os documentos, perdeu o dólar, né? Eu acho que ele sabe quantos dólares tinha lá na carteira. E aí, é tenso, velho. É muito tenso. Tipo... E agora, a gente acabou de, tipo, suspeitar que talvez o Jean, que tá aqui com o PH, que tá gravando aqui o vídeo, galera. Sim, sou eu, galera. E, tipo, como que foi esse lance do Jean a pegar? O que acontece? O Jean também colocou a carteira lá na mochila dele e, tipo, não mexeu desde o primeiro dia. E agora, com isso, ele ficou sabendo e foi procurar a dele também. Todo mundo procurou, eu procurei a minha também. E ele sentiu falta da dele também. Então, assim, mano, são duas carteiras que sumiram aqui dentro da casa, entendeu? Porque o João lembra, tipo, exatamente como que ele deixou. E o João Vitor é muito... Cara, o João Vitor é muito, tipo, cabeça, velho. Ele lembra muito das coisas e tal. Então, mano, a gente tá procurando saber o que aconteceu porque a gente não sabe o que fazer. E como eu tô gravando aqui daily vlog, né, tipo, coisas tipo, do meu dia, eu tenho que colocar as coisas boas, mas também as coisas ruins. E agora é um puta momento ruim, entendeu? É um momento super delicado, assim, porque ele influencia em muita coisa. Muita coisa. Ele influencia até tipo, mesmo no nosso futuro aqui no México, né? Se a gente vai ficar aqui, se a gente vai voltar pro Brasil, se a gente vai continuar e ir pros Estados Unidos, a gente agora tá perdido. Mas eu vou ver onde que o João Vitor tá pra ele explicar melhor pra vocês o que que rolou. E aí, João? Uma novidade, alguma coisa? Cara, nenhuma. Tipo assim, essas são as mensagens lá do negócio? São. Olha aqui, gente. Aqui, ó, mostra pra vocês as compras que fizeram com o cartão, entendeu? Isso aqui confirma um roubo porque você não fez compra em funilaria nenhuma. É, gente, hoje ou gelateria. Ou gelateria em português. É funilaria. É funilaria. Entendeu? Então, assim, fez 1.388, 1.388, 1.390, cara, é uma grana. É, totalizou 6.800. Mano, 6.800 reais. É tipo assim, muita coisa, fora o que tava na carteira. Quantos dólares tinha na carteira? Uns 500 dólares. Mano, assim, 10 pau. 10 pau, os documentos dele, tudo e... A gente tem que ir na funilaria. Não, a gente tem que ir na funilaria, a gente tem que ir na delegacia, a gente tem que ir na delegacia fazer BO, tá ligado? Porque ele não tem os documentos mais. Tipo, véi, a real, gente, é o que eu falei pra vocês. A gente tá muito perdido aqui porque é o que eu comentei no começo do vídeo com o PH. A gente tá em outro país, véi. Não é assim, tipo, a gente não consegue resolver as coisas igual no Brasil que a gente conhece tudo e tal. Aqui é outros 500. Nossa, é tenso. É tenso. Só que... Não, a gente não sabe nem falar. Exato. E tipo assim, o lance é que a carteira muito provavelmente foi roubada aqui dentro da casa, né? E isso é bizarro. Tipo, como que... Conta aí pra galera, João, o que que aconteceu de tipo... Você deixou a carteira dentro da bolsa, como foi? Então, eu tava com a Ana conversando com você ontem. A gente foi lá no parque e tal. Aí, eu sempre carrego a minha carteira comigo no bolso e meu celular no outro. Só que, pelo fato da gente ter gravado vídeo na piscina, aí tive que colocar a minha carteira na bolsa. Só que em nenhum lugar eu tirei, né? No máximo, eu tirei pra dar uma gorjeta pra alguém, mas já coloquei de volta. E a última lembrança que eu tenho é aqui, que a gente já chegou. De abrir a bolsa e eu vi, eu vi minha carteira porque ela tava bem na... Fora. É, bem na entrada da bolsa. E aí foi... E isso foi o que? Ontem à noite? Ontem à noite. A gente não fez mais nada. Ontem à noite. A gente não saiu pra jantar ontem. A gente não saiu, a gente ficou aqui, jantou aqui, tá ligado? E outra coisa é que esse negócio aí do cartão foi que horas? Foi agora, 13h20, 13h20 lá no Brasil. Uma hora da tarde aqui. Então assim, véi, aconteceu hoje, pela manhã, entendeu? Alguma coisa assim. E você também, né, Jean? Agora também falou que você deu falta da carteira. na mochila do Joãozinho. Achou? Nossa, véi. Beijo, olha só. Pelo menos... Agora não é ela, fui eu, tá ligado? Sei que pegou. Mas a gente procurou, tá onde, senhor? Na sua mochila, você procurou, muito bem procurado. Que parte, né? Na parte, que eu... Mas achou. Acha aí, graças. Beleza. Mas é muito louco, porque quando acontece uma coisa, dá uma lática, a gente começa a falar, cadê o meu negócio, cadê o meu negócio? Cadê o meu negócio? Não. Começa a procurar, perfeito. Começa a pirar. Eu, a primeira coisa que eu fiz quando aconteceu o negócio do João foi entrar no meu quarto e ver se tava tudo certo, entendeu? Mas, enfim, pelo menos uma carteira já foi achada. Agora, a do João é isso, véi. Já foi porque já gastou o dinheiro, entendeu? E uma coisa que a gente tá muito assim, a pessoa que pegou, ela provavelmente tem amizade com alguém da funilaria, de uma funilaria. Porque ela passou o cartão pra quê? Pra pegar o dinheiro, entendeu? Então, assim, ela não comprou o serviço, entendeu? Ela só passou pra pegar o dinheiro. Então, é muito estranho, velho. Muito estranho. Mas, o que a Camila falou é verdade. Eu acho que a gente precisa ir na... Cara, eu acho que a gente tem que fazer algumas coisas. A gente tem que ir na funilaria, né? Polícia, né? Polícia. E as câmeras da casa. Exatamente. Porque tem câmera da casa. Não, tem... Ó, tem uma câmera ali. E tem câmera. Não, olha a prova do quarto. Mostra a câmera do quarto deles. Não, é mesmo. É tipo assim. Não, não. Não, é pertinho. Só pra poder avisar a galera também, né? Porque, pô, o pessoal às vezes fica pensando e tudo mais. Gente, tem pessoas que prestam serviço aqui na casa, entendeu? E elas têm acesso a tudo da casa. É. Entendeu? Então, tipo assim, a gente não tá acusando ninguém, mas, mano, tem outras pessoas que têm acesso a casa, sabe? Não, e outra... Não é nem a... Tipo, eu boto a mão no fogo pra falar que a gente não... Ah, não, é... A gente não, até porque a pessoa que gastou, ela tinha que sair, ela não tá aqui, então... Ninguém aqui conhece alguma funilaria no México. Não, é só que a gente não conhece. Não, é só que a gente não conhece. É, acho que ninguém conhece, mas... De qualquer forma, gente, o que o PH falou é verdade. A gente não tá acusando ninguém, mas, de qualquer maneira, a gente quer encontrar o que aconteceu. Tem quatro pessoas diferentes na nossa casa. Exato. Tem quatro pessoas que a gente não conhece e as portas também não têm tranca. Tipo, não tinham chave, nenhuma porta tinha chave. Tem só os quartos, né? Os quartos, nenhuma. Então, assim, a gente só quer achar o que aconteceu porque, como eu falei, a gente não tá aqui pra brincar e tal. Não, a gente tá num outro país e ele acabou de perder as coisas tipo, lotado de... Com dinheiro, com documento, enfim, um monte de coisa. Então, a gente só quer achar o que aconteceu, entendeu? E é isso. Olha só, galera. Tem uma câmera exatamente aqui, ó. Então, tipo, o quarto do João, o João Caetano é aqui, o quarto do João é ali. É aqui, tá ligado? Então, tipo, pra pessoa passar aqui, ela tem que passar por essa câmera. Então, isso é muito bom porque, como a gente tá achando, né? Como a gente tem quase certeza que aconteceu aqui na casa, a gente sabe que foi dentro do quarto. E se foi dentro do quarto, aquela câmera pegou todas as pessoas que passaram por ali. Então, isso é um bom passo, entendeu? Mas, de qualquer maneira, a gente vai precisar realmente ir na delegacia, fazer as coisas que tem que fazer, resolver as coisas que tem que resolver porque tá todo mundo aqui bem tenso, né? Tipo, um pouco medo, assim. Eu não sei, irmão, mas eu disse o casinho pra te ajudar, irmão. Corriu? Tá chateado aí, João? Tô, velho. Velho, relaxa, velho. Tipo assim, outra, você não teve culpa disso aí, entendeu? É óbvio que eu tive culpa. Eu tive culpa de deixar todo o meu dinheiro, todo, 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 todo o meu dinheiro naquela carteira. Mas, velho, isso daí relaxa, porque assim, a gente, galera, tá pra chamar alguns amigos pra vir pra cá, né? Tipo, talvez o Muca venha, talvez a Gi que trabalha comigo venha pra cá. E aí, assim, tem como trazer dólar, entendeu? Trazer, tipo, dinheiro em espécie e tal pra você ter. Em relação a cartão, dá pra você pegar e usar o meu, entendeu? Usa o meu, tipo... Usa o meu e já era. Documento. O principal, mano, isso daí tem que até agradecer a Deus de não terem levado teu passaporte, né? Que tava na mesma bolsa. E aí, tipo, você tem o passaporte e é o principal, é o mais burocrático de tudo o passaporte. Entendeu? E aí, agora, beleza, você tem o passaporte, a gente te ajuda nessas coisas aí. E a parte do dinheiro, em espécie, a gente consegue trazer de alguma maneira, entendeu? Tipo, é isso. Agora, o que eu acho é que a gente precisa, velho, precisa fazer BO, a gente precisa ir na delegacia, entendeu? Até porque, por exemplo, eu não sei como funciona isso, mas o pessoal não tá liberando as câmeras, né? A gente já pediu as câmeras e eles estão dando desculpa. Estão dando desculpa. Assim, às vezes a gente vai na delegacia, consegue, não sei, velho, pra mulher ter que liberar as câmeras e já era, entendeu? Eu acho que os próximos passos são esses. Tipo, ter que ir lá, tem que fazer o BO pra registrar que você tá sem que você foi roubado. Entendeu? E se a gente conseguisse as câmeras, velho... Cara, mas por que que não tá liberando ainda? Mano, não sei. Por que que eles não vão deixar liberar? Não sei se tem... Então... E outra, a gente... A gente... É que assim, mano, pode ser tudo coisa da nossa cabeça e tal, né? Igual a gente tava achando já que do geão tinha roubado, mas a hora que aconteceu tudo, tipo, toda a galera aqui da casa, tipo, saiu da casa. Tipo, não a galera que tá morando aqui com a gente, né? A galera aqui a gente não desconfia nada. Mas o pessoal que tá trabalhando aqui a gente não conhece, né? Então... Não tem muito o que fazer. Eles todos saíram da casa, aí daqui a pouco todo mundo voltou. Tipo, a hora que a gente começou a desconfiar, tipo, que tava acontecendo alguma coisa, a gente começou a conversar entre nós, né? É, ué. E aí, do nada, gente, tipo, a galera que trabalha aqui, que tá precisando serviço aqui, sumiu, velho. Não. E a gente ficou, tipo, mano, o que tá acontecendo? E outra, também, tipo, assim, tem um negócio muito estranho aqui. Tipo, tem um cara lá fora que fica lá. Tipo, a gente achou que ele era o segurança aqui da casa. Ele tá... Porque ele tá com uma arma. Aí, hoje, ele tava dentro da nossa garagem sem camisa. Tipo... Tava ali de boa. Aí, a faxineira tava dando coca pra ele, tava dando refri pra ele. Aí, tipo, do outro lado da rua, tinha um cara observando a gente. Mano, o que que a gente começa a pensar? Começa a pensar, merda, né, velho? Óbvio. E é isso, cara, mas... A gente não tem como afirmar nada. Por isso que a gente quer a câmera, velho. Por isso que a gente quer a câmera. Tipo assim... É, a gente só quer resolver. Só quer resolver. Agora, se a gente não puder resolver, não puder querer achar a carteira do João, pelo amor de Deus, né? Ah, não é assim? Agora eu sou roubada e... Não, tá doido. Não, tá quieta. Não, isso aí é de deixar... É a minha imagem, tá? Essa câmera, como que eu não vou poder ver? É, exato. Tipo, e outra? Cara, é muito fato. Essa câmera aí, ela pega todo mundo que veio pra cá. Todo mundo. Todo mundo. Entendeu? Todo mundo. E já era. Não tem nem o que falar. Se acontecer alguma coisa assim na manhã de hoje, é isso. Mas, enfim, gente. Eu vou já finalizar esse vídeo aqui, porque... Véi, eu queria só falar pra vocês realmente essa situação. É uma situação complicada, como eu falei no início do vídeo, eu acho que é o dia mais extenso que a gente tá tendo aqui enquanto a gente tá no México. Com certeza. porque tá sendo muito estressante, mas como eu me propus a postar pra vocês aqui meu dia a dia, as minhas coisas todas, na hora que o João Vitor fez isso, eu falei pra ele, eu falei assim, cara, eu vou gravar isso, né? Eu vou gravar essa situação, porque é uma situação que pode mudar muita coisa. A gente ou pode ir pro Brasil, ou a gente arrisca e vai, né? Também, pros Estados Unidos desse jeito. ou a gente conserta as coisas, chama a gente pra cá. Enfim, a gente vai dar um jeito, mas eu vou filmar tudo isso pra vocês, tá? Então, fiquem atentos aí às próximas atualizações. Eu também vou postando no Insta, o João também já tá atualizando o pessoal lá no Insta, né? Gostei lá, gente, é verdade. Vou te atualizando tudo. É. E é isso, relaxa, velho. Vai dar certo, vai dar certo. Relaxa. A gente vai ajudar você, não? Nenêzinho! É ruim quando acontece um negócio desse, né? Não é. Nossa, é uma bosta. Mas, enfim, vai dar certo. A nossa família lá em Londrina também tá tranquila quanto a isso. Tipo, minha mãe ficou só um pouco tensa no início, mas é normal também. Mas ela já tá correndo com tudo pra dar certo e vai dar, tá bom? Então, galera, é isso. Tamo junto. Muito like nesse vídeo, tá? 100 mil joinhas. Lembra de se inscrever no canal porque eu quero chegar a 30 milhões o mais rápido possível, velho. Vamos que vamos. Manda pros amigos aí e é nóis. Tamo junto. Valeu, falou e... Tchau! Tchau!